O futebol brasileiro, como a gente conhece, pode mudar em breve, e isso não necessariamente é algo bom. Embora, obviamente, a gente viva pedindo mudanças no futebol brasileiro, principalmente na parte da arbitragem, como todo torcedor tem bronca com os diversos erros de arbitragem aqui no futebol brasileiro, e também em relação à CBF, a mudança que pode chegar muito em breve não necessariamente vai ser boa, e pode trazer uma disparidade ainda maior entre alguns times, pode tornar o futebol brasileiro ainda mais desequilibrado. Isso porque o chefe do Fundo de Investimentos Saudita falou sobre os investimentos que são feitos no Brasil. Para quem não sabe, esse fundo investe em diversas áreas do Brasil, mas ainda não no futebol. Porém, ele afirmou que, em breve, pretende fazer mais investimentos, investimentos mais pesados no nosso país, inclusive no futebol. Confere aí a declaração. Nós começamos a investir no Brasil, em 2016, através de um dos nossos subsidiários, Salic, em segurança alimentar. Mas nós continuamos a investir na investimentos do PIF e outras portfólio empresas do PIF. portfólio empresas do PIF e outras portfólio empresas do PIF. Nós estamos interessados em investimentos, claro, em tecnologia, em energia, em energia, em mineria, em mineria, e, hopefully, em futebol, também. Então, nós estamos interessados em, desde a população de Saúdia, em relação à 65% ou 70% de age de 35 anos. Bom, para a gente contextualizar, o fundo de investimentos saudita tem, hoje, em torno de 200 bilhões de dólares, repito, não são milhões, 200 bilhões de dólares para investir em outros países, incluindo o Brasil. A gente fala muito do futebol árabe e de como grandes craques estão indo jogar lá. Casos do Benzema, do Kanté e, obviamente, do Cristiano Ronaldo. É uma maneira que eles têm de tentar chamar os holofotes, de tentar atrair os olhos para o futebol de lá. E tem acontecido, hoje nós temos muito mais informações sobre o futebol saudita do que nós tínhamos há 3, 4 anos atrás. Então, uma maneira, é um modus operandi que está dando certo. Levar grandes craques, grandes jogadores para o futebol de lá. E, falando assim, parece ser algo maravilhoso e que poderia ajudar o futebol brasileiro. Imagina, dando um exemplo hipotético, um Cristiano Ronaldo jogando no futebol brasileiro. Isso traria os holofotes de todo mundo para cá. Valorizaria o nosso campeonato e valorizaria o nosso futebol. Correto? Nem tanto assim. Porque, embora o fundo de investimento saudita seja um fundo público, eles não investem em todos os times. Eles investem nos quatro maiores do futebol saudita. Ou seja, a gente ouve muito falar do Al Itihad, do Al Hilal, do Al Nasr e do Cristiano Ronaldo como times que hoje têm grandes craques que despontaram no futebol europeu, que fizeram história no futebol europeu. Mas tu já parou para pensar como é que são os outros times do futebol árabe? Porque a gente fala muito desses grandes times. Pô, o Benzema está aqui, o Kanté está aqui, o Cristiano Ronaldo está aqui, o Neymar está aqui. Show de bola. E os outros times? E esse é um ponto que é pouco falado. Ao mesmo tempo que o futebol árabe levou os holofotes para lá, eles não fazem questão de mostrar a verdadeira realidade. Porque ao mesmo tempo que estes grandes clubes, os maiores clubes do futebol árabe, têm dinheiro público para contratar estes grandes jogadores, estes grandes craques do futebol mundial, todos os outros não recebem esse dinheiro. E têm jogadores comuns, de nível técnico, inclusive baixíssimo. Então, embora em termos de divulgação, de holofotes, seja algo bacana, a gente realmente hoje tenha mais informações e até acompanhe o futebol árabe, isso causou uma disparidade enorme por lá. Uma disparidade que já existia. Quando este fundo investia, sim, nestes grandes clubes, dava dinheiro para estes grandes clubes, mas ainda não tinham grandes craques do futebol mundial. Só que hoje há uma disparidade enorme. Inclusive, recentemente, viralizou uma entrevista de um jogador desses clubes menores, após perder para o time do Cristiano Ronaldo, onde ele desabafou que hoje é impossível competir, que hoje parece que só pensam nos grandes clubes e esquecem que tem outros também. Que hoje, inclusive estas foram as palavras desse jogador, eles estão disputando em desigualdade. Porque enquanto alguns clubes são riquíssimos, têm muito dinheiro para trazer grandes jogadores, eles não têm. E, obviamente, não têm mais chance nenhuma de competir por nada. Só estão ali, realmente, para cumprir tabela e, realmente, para preencher o campeonato. Então, assim, é um medo que eu tenho em relação a essa declaração do chefe do fundo de investimentos. Porque, em primeiro momento, parece ser algo muito bacana, muito legal. Pô, imagina trazer grandes craques para o futebol brasileiro. Imagina que bacana é ter, daqui a pouquinho, grandes craques do futebol europeu jogando aqui. Pô, bacana demais. Mas, para quem gosta, para o consumidor, para o torcedor que gosta de acompanhar, seria bacana demais ter esses caras aqui no futebol brasileiro. Só que, certamente, eles seguiriam o mesmo. Aliás, eles seguirão, porque ele disse que é o objetivo deles. Eles seguirão o mesmo modus operandi, o mesmo destino, que hoje eles fazem lá na Arábia. Investiriam em alguns clubes. Comprariam, talvez, ali, algumas safes de alguns clubes. E estes clubes teriam esse dinheiro público de um dos países mais ricos do mundo. De um dos lugares mais ricos do mundo. E isso traria uma desigualdade enorme. Hoje, nós já temos uma certa desigualdade. Tanto é que, se pegarmos, Flamengo e Palmeiras ganham títulos praticamente todos os anos. Enquanto o restante, a maioria, cumpre tabela. Isso porque ambos os times são extremamente bem estruturados financeiramente. E, por causa disso, e por méritos próprios, pelo menos ao meu ver, embora o Palmeiras tenha, por exemplo, a Crefisa, mas é mérito deles, eles conseguem contratar grandes jogadores, conseguem montar bons times e estão ganhando títulos todos os anos. Não somente títulos no futebol brasileiro, como também no futebol sul-americano. Só que, se hoje a gente já tem essa disparidade técnica, se hoje são sempre os mesmos times lutando por todos os títulos, imagina quando chegar este fundo árabe, com dinheiro praticamente infinito, digamos assim, e decidir investir somente em alguns clubes. Literalmente, o futebol brasileiro vai perder a graça. Ou, pelo menos, vai perder a graça para a maioria. Porque, certamente, este fundo de investimentos vai investir nos maiores clubes, com as maiores torcidas. Isso é óbvio. Como fez lá na Arábia? E como é que ficam os outros times? Se hoje nós já temos essa desigualdade, imagina com esse dinheiro todo por aqui. Eu quero deixar bem claro. Eu sou sempre a favor da evolução. Eu sou sempre a favor de um futebol bonito. Eu acho maravilhoso ter grandes craques por aqui. Fico chateado com os jovens saindo tão cedo do futebol brasileiro e não podendo realmente mostrar o seu futebol por aqui por mais tempo. Mas, tenho muito receio e acho que o futebol brasileiro vai piorar. Vai mudar para pior. Vai favorecer pouquíssimos, um número muito pequeno de times, enquanto os outros vão somente cumprir tabela. Vão somente estar ali para preencher o campeonato, sem ambição nenhuma, sem ter nenhum grande objetivo de brigar por títulos. Se hoje nós já temos a desigualdade, imagina com este fundo saudita. Mas é fato. O chefe do fundo saudita, como eu te mostrei, diz que pretende investir no futebol brasileiro. Ah, e para finalizar o assunto, é óbvio que algo poderia ser feito e pode ser feito, se for o caso, para diminuir essa disparidade que vai ser criada. Que é justamente a CBF criar mecanismos. Colocar um fair play financeiro, colocar um limite de valor. Mas aí a gente vai ficar dependendo da CBF, que já se mostrou incompetente em diversos momentos do futebol brasileiro e se mostra muito incompetente até hoje em diversos momentos. Então assim, a gente precisa contar com a boa vontade e com a organização da Confederação Brasileira de Futebol. Enfim, antes da gente cerrar esse papo, comenta por aqui. Eu quero saber a tua opinião. Como tu vê essa situação? Como tu vê esse desejo do fundo saudita investir no futebol brasileiro? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho para não perder absolutamente nada. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!